A gente fala aqui também do Cerrado que um dos caras que eu acho que mais trabalhou na vida de ator. Você tem uma história de não parar que eu acho que tem uma soma de coisas. Eu acho que tem uma questão do seu talento, do seu momento e tem uma busca sua pessoal de é isso. A gente estava no multishow e você estava armando sua palestra. Você é um cara que está o tempo inteiro. Eu acho que a vida é isso, porque eu sempre fui daquela daquele pensamento que trabalho gera trabalho. Eu já tive momentos de ficar em casa assim, a gente fica coberto e tudo, esperando o telefone tocar. O telefone não toca. Ele não toca. Se você gira a roda a roda do trabalho, é quase física quântica isso. Ela gira. Olha vocês aqui. vocês criaram uma coisa, aí estão no teatro, no tudo. Então assim, a coisa gira. Mas se vocês estivessem esperando lá, vamos ver. Tem que ter ação, atividade. Agora, porém, eu sempre fui um cara muito assim e tive agora um burnout, uma crise de pânico. E aí o que eu fiz? Eu desacelerei um pouquinho. Então, estou tentando fazer uma coisa. Por exemplo, eu estou com a minha peça. São Paulo, só a peça. Termino a peça, aí eu vou filmar. Eu procuro fazer uma coisa de cada vez. Eu sei que é meio louco, você vai não acreditar o que eu estou falando, mas você me conhece. Mas eu estou tentando isso. Estou tentando tirar isso aqui. Comecei a botar o celular para dormir no banheiro. Isso aqui é quase o Tamagot. Tem que fazer carinho nele, tem que botar para dormir. Coloca o cobertorzinho no celular. Coloca um cobertor, deixa ele dormir, dá aguinha para ele. Tamagot. O celular virou uma... Você vê como é louco. Eu conheço um cara no Rio, que ele é motoboy, ele cuida do filho e tem dois filhos. Tem um filho dele que perdeu para o celular. O garoto passa o dia no quarto, aí põe a comida no chão, o garoto fecha a porta. Isso aqui é muito sério também. Sim, total. Tem crianças que estão loucas, e os pais também não sabem lidar com isso. Então, assim, você também tem que se policiar. Quando eu começo, eu vou jantar com o Larrão, e eu não mexo no celular, e janto com você, eu estou ali presente. Isso é uma descoberta na minha vida. Eu descobri isso agora. Depois de anos. E essa história desse burnout, ele tem a ver, na sua cabeça, não sei, você deve estar fazendo terapia, obviamente. Estou fazendo. mas tem a ver, você acha que é um gap dessa... Você criou um... Que é exatamente isso. O Cerrado, o ensaio do Multishow, fechando, não sei o que, da HBO, era uma piada... Ah, é. A Lolo, a Lolo, você apresentou no grupo, então, assim, a gente ensaiando... Que era pior que eu, né? Aí parou um cortezinho, deu um espacinho, vai mudar a câmera. Os dois estão falando, você acha que eles estão batendo o texto? Eles já estão montando uma peça, mas a cada dez minutos, era assim, aí pôde falar isso aqui. A gente falou, gente, vamos ensaiar aqui, e virava uma piada, porque ela também é outra doidinha. A Lolo é pior que eu e você junto, e mais três pessoas juntos. Então, isso, você acha que essa loucura, que é o start para o teu burnout, ou é justamente o contrário? Porque foi bem nas tuas férias, né? Foi quando você parou. Mas é isso que acontece, quando o cara para. Quando o cara para. Exatamente. Eu saí de uma novela da HBO, filmando pra caramba, fez esse programa, que esse programa que a gente fez, as pessoas falavam, vai lá, eu fui fazer o Vai Que Cola outro dia. Fui fazer uma participação no Vai Que Cola. Os caras são as feras, porque fazem aquilo há 12 anos, né? Assim, muito difícil. Porque você pegar um texto, nós quatro aqui, vamos pegar um texto agora, pá, pega um texto, beleza, ensaia com câmera, pá, ensaia com câmera, aí, pô, gravou com plateia, beleza, ótimo, aí vou relaxar, você relaxou, vai à tua casa, encontrar a tua família, beleza. Não, você tem que ir para casa para decorar para o dia seguinte. Então, é uma peça de teatro por dia. Exato. Durante um mês e pouco, é enlouquecedor. Aquilo te dá uma exaustão física e... Você decora fácil, né? Vocês decoram fácil? Não, não. Não, imagina. Eu sofri bastante. E tem uma outra coisa, não é ser errado. E você está fazendo a comédia. Além de decorar, você tem que saber o corte da piada, né? Isso. Eu acho que a tensão maior é essa, a gente entrar, porque é isso que pega para a gente, porque fala assim, mano, não adianta nada, e a gente é quatro minutos, você tem que ter piada. É porque tem o trabalho anterior de você, estudar o texto, e depois vamos achar a piada aqui em conjunto, né? É, não. Cara, é bem, é bem, é uma das coisas mais difíceis. E outra coisa, aí você está estudando, aí toca uma mensagem aqui, você vai vendo o celular. Não. Porra, não. Se você, olha só, você está estudando um texto, ou lendo um livro, vamos supor, você está lendo um livro, aí toca uma mensagem, você já desconectou aqui. Já. Então, cara, isso aqui pode esperar cinco, dez minutos. Então, são certas coisas que eu estou, reaprendi na minha vida, entendeu? Eu acho que isso que aconteceu comigo foi uma benção. Aí eu vi o Jim Carrey passando pela mesma coisa que eu passei, não sei se vocês viram. Ele falou sobre, sobre um burnout que ele teve. Ele teve um burnout. A Lady Gaga toma remédio para depressão. Assim, é o mundo aí, né? É. A saúde, existe uma pandemia, e existe uma pandemia mental agora. A saúde mental é o grande problema do século. Com crianças, com adolescentes e com nós, adultos. Nossa, claro. Hoje um dia eu passo no aeroporto, depois que aconteceu, que isso se tornou público, é engraçado, porque eu estou no aeroporto, mas você nem tirar foto, eu quero só te dar um abraço. Você não está sozinho. Aquilo me deu um lugar. Então, assim, eu estou fazendo palestras, assim, como fala a Bela Fássica, como a Giovana Antonelli, como vai, só que eu estou fazendo várias palestras, assim, se não tiver de onde vai me chamar, eu vou de graça, porque isso me faz um bem, entendeu? Eu não sou médico, eu falo só da minha experiência, só conto o que aconteceu comigo e conto o que eu faço na busca da minha cura. Não tem cura isso, não tem... Ela tem um momento de você poder ficar bem, porém, é assustador e de uma maneira muito barra pesada o que acontece com você, entendeu? as pessoas falam, porra, frescura, tem um cara que fala, frescura, porra. Caraca, mano. O dia que eu encontrei a olhada, ela falou, porra, eu estava no túnel aqui em São Paulo e não consegui sair do túnel. Peguei meu marido para ele vir me resgatar, porque eu travei ali no tempo. Então, você pode ter as milhões de situações, e no caso, eu tive exatamente no relaxamento. Fui para a Disney, entrei no avião, falei, caralho, puta que pariu. Aí eu fui, como eu já tinha tido isso, eu fui meio que, eu sabia o que estava acontecendo comigo, né? Aí os pés começaram a ficar gelados, as mãos geladas, faltavam quatro horas, tinha um senhor do meu lado, eu precisei trocar ideia com o cara, fiquei quatro horas começando com o cara, da vida, da minha vida. O cara não entendeu nada. Deu porra nenhuma. Cheguei, o avião pousando, eu falei, você salvou a minha vida, cara. Por quê? Porque eu estava tendo um surto aqui, cabeça, e eu desviei a minha mente, entendeu? Do que estava acontecendo. Porém, tinha um Matrix aqui dentro de mim, um monstro, falando, vai dar merda, o avião vai cair, você vai ter um ataque do coração, não sei o quê. Porque o pânico, você só pensa em tragédia, né? Exato. Ele é trágico, ele te leva o... Pelo menos no avião, pega o avião em São Paulo, a gente não tem essa coisa. Mas era uma situação ali meio que fora do controle, aí quando eu cheguei na Disney, a Roberta, que você conhece a minha mulher, a Hilária, chegou e falou, eu acho que você teve um pânico, por quê? Você nunca para. Aí você foi parar e viajar com a tua família, com a sua mulher, com os seus filhos. Acho que você odeia tanto a gente. Você falou, tem que passar dez dias com essa mulher que eu odeio, com esses filhos que eu não suporto. Aí você foi e panicou. Caralho! Acho que você odeia tanto a gente, a sua família, que você panicou por isso. Fica dez dias sem fazer nada. E você odeia a gente. Na verdade, no fundo é esse. Você odeia essa família. Fica dez dias com essa gente horrorosa, esses filhos não suportaram. Cadê a filmagem? Eu quero voltar a trabalhar. Eu quero voltar, não aguento essa família. Caraca, velho! Aí o que aconteceu? Dez dias lá. Quando eu voltei, quando eu voltei... Isso foi indo. Isso foi indo. Aí você ficou dez dias lá, né? Liguei para o psiquiatra, não, fica tranquilo, fica aí brincando. Fui malhar todo dia, soltar adrenalina. Ah, eu tinha tomado um remédio lá atrás que eu tinha parado de tomar, porque eu falei, tô bem, pô, malhando, não sei o quê. Aí, quando eu voltei no avião, entrando no avião, eu segurei, eu falei, não, não vou voltar. Falei, como assim? Tem que voltar, cara. Amanhã tem que dar um rio, não, não vou voltar. Aí ela viu meu desespero, aí o olho dela cheio de lágrimas, tudo bem, você fica, eu vou voltar amanhã, eu preciso, eu não posso ir, não posso ir. Aí as crianças, ela explicou para as crianças, sozinha em Miami. Olha só. Aí Saru, levou a mulher. aí comecei a ver as mensagens, que eu tinha feito um pôr, não sei o quê, as mensagens, três mil mensagens, gente, não sei o quê, isso me deu uma acalmada, internet é engraçado, né? Ela acabou me fazendo um bem, quando eu estava sozinho, eu me senti meio que, caramba, não estou sozinho nisso. E aí falei, bom, o que eu vou fazer? Porque você tinha relatado isso antes? quando a ir, relatei. Ah, Gente, tive isso para, eu fiquei ligado nisso. Mas passou, passou, as pessoas comentaram, virou. Aí o Fantástico me procurou depois, quando eu cheguei. Aí, olha isso, cara, estou lá, falei, bom, tem que voltar ao Brasil, né? Vou pegar um carro, vou alugar um carro aqui em Miami, desço a América Central, ali, México, Nicarágua, né? Vou ali, pô, Costa Rica, chego na Venezuela, vou até a Colômbia, deixo o carro em Bogotá, pego um avião, pô, cinco horas, estou no Rio, São Paulo, beleza. Demorou seis meses para chegar, né? Exato. Demorou seis meses nessa porra, ainda perdeu uns dinheiros. Aí o cara falou assim, aí liguei no meu psiquiatra, falou assim, tá louco? Eu falei, claro que eu tô louco. Senão eu não tava te ligando, né? Enlouqueceu foi o Larram, agora que eu tô aqui, vou poder falar. O Larram me enlouquecia todos os dias. A culpa é dele, eu tive bonato por causa dele. Porque o Larram, ele parece uma cobra em cena, assim, uma coisa corporalmente, ele vem com um negócio assim. Fala, o que é isso que ele tá fazendo, gente? São coisas inimagináveis que esse cara faz. Enfim, o meu pânico foi, acho que foi por causa, teve uma, 10% foi lá. Passou, só volta agora daqui a um ano, terceira temporada. Aí, cara, aí eu peguei a psiquiatra e falou, cara, tem um remédio aí? Então, não vou fazer propaganda. Tinha. E aí tomei as gotas, porque eu não tomei as gotas antes, né? Pô, mano, aí já dormiu 10 horas. Aí, pô, peguei, não, ele falou, pega um avião de dia, Rio, Miami, Panamá, Panamá, vai parando. Aí eu fui parando, e a trima deu uma certa. Ah, entendi. Aí tomava três gotinhas, parava um pouquinho. Parava um pouquinho, tomava mais três, fui em prestação. Cheguei, de boa. Aí, quando eu cheguei, eu falei, vou correr atrás. Não, não posso ter isso. Eu não posso me evitar a minha vida, quer dizer, parar a minha vida por causa disso. E sei que era mental. Eu sei que era mental. Não era físico, não era, tô tendo um problema no coração, ou todo. Não, eu sei que era mental. Eu faço todos os exames, sou um cara super... E eu adoro a farmácia, me botar pra morar lá na farmácia. É bom de manhã, né? Amo a farmácia. Cerrado, vou te dizer uma parada. Eu tive uma crise de ansiedade em 2022. Ansiedade, não pânico. Eu tinha esse mesmo pensamento de... Lágico? Não, não, de não entender, assim, entender o que é isso. Nunca achei que era uma frescura, mas, cara, se você não tem nada parecido, ou depressão, ou ansiedade, se você não tem, isso não adianta. A pessoa não entende a dimensão do que é. Eu tenho essa... As sensações são diferentes. Comentei agora, no camarim, com o Will, que eu falei, cara, tive uma pequena crise de ansiedade na sexta-feira. Leve, porque eu já sei detectar. E é exatamente isso. Eu não consigo respirar, e é óbvio que eu consigo respirar. É óbvio que eu sei que é psicológico, mas é uma coisa que você fala assim, cara, é... Quem não passa por isso não tá entendendo o que tá acontecendo. Só apontar, ele falou que ele teve uma agora, não sei o que, mas ele é um pouco mentiroso, porque eu e o Will a gente acompanha, e ele tem toda a véspera da apresentação, ele tem, mas ele não sabe. Ele fala assim, porque a mala não vai chegar. Tô mentindo, velho. Isso é dramático. Porque a mala não vai... Isso é outra coisa, é o cara que é dramático. É o cara que é dramático. Não vai dar nada certo. Não, 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 não. Daí a gente vai... Não, mas isso é o jeito... E olha quem tá falando, a pessoa mais tranquila. Não, cada um tem. Mas sabe o que é? Mas sabe o que é engraçado de sociedade? É porque você percebe que todo mundo tem as mesmas características, os mesmos panos, cada um registro diferente num lugar. É uma situação que desperta no Mahan, é uma que desperta em mim, outra no Barros. Então, mas ao mesmo tempo, todo mundo tem umas paranoias, é impressionante. Não, e muito pelo contrário, você vê como as coisas não têm uma conexão, tá tudo certo? Como as coisas não têm uma conexão, porque eu conheço o Cerrado como eu conheço vocês. A gente é muito mais neurótico na demanda do que ele. Então, essas coisas não têm uma relação direta. Ele é muito mais tranquilo. Você é uma pessoa, assim, no convívio, eu digo, não sei na intimidade de sua casa, mas, por exemplo, no convívio profissional, você era muito mais tranquilo ali. A gente é muito mais... Não necessariamente as pessoas... As coisas não têm conexão. As pessoas externalizam como a gente externaliza, né? Tem muita gente que tem esquina de ansiedade e a pessoa é serena. Exato. Não tá ligado à sua personalidade necessariamente. Agora, eu já vi uma pessoa tendo pânico, essa crise aí do meu lado, que não foi essa do medo, de paralisar. Foi uma que eu achava que a pessoa tava rolando um infarto, alguma coisa assim, porque tremia o dente, batia o dente, e o coração... Aí eu falei assim, velho, vai infartar. Daí a própria pessoa... É engraçada essa coisa da consciência. Se a pessoa tem consciência, a pessoa falou assim, não, eu tô numa crise de pânico. Eu falei assim, você tem certeza? Estou. Daí fazia... E tremia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Acalmou. É engraçado. Você teve isso. A sua consciência, na primeira vez que você tava voando, é engraçado você conseguir sair fora da sua crise. de pânico que é de município. Então, tem um livro chamado O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Esse livro mudou a minha vida, porque esse livro, eu li lá atrás, tá? Ele diz exatamente isso, sobre você ver a crise de uma maneira de fora, quase como se fosse uma entidade, assim, né? Então eu converso com a crise, eu falo, não, espera aí, você não vai me dominar, eu tô bem, tá tudo certo, eu tô aqui com, estamos nós quatro aqui, pô, eu tô num programa, tô falando, tá tudo bem aqui. E aí você vai tratando ela. Tem um cantor chamado Enrico Caruso, que era um cantor de ópera, 1920, na Itália, ele tinha muito isso. Ele ia cantar na escala de Milão pra duas, três mil pessoas. E um dia ele foi, olhou pro espelho, começou a conversar com a crise. Aí os médicos foram conversar com ele e falaram, não, eu converso com ela, eu falo com ela, e ela não veio, mas eu converso. Então, tem uma Regina Janete, que é uma, um moleque que eu descobri aqui de São Paulo, que é, eu fui nessa busca, né? Certo. Tô nessa busca. E ela é sobre mindfulness, sobre estar presente, né? E ela fala, não ter medo de ter medo. Achei essa frase genial pra mim. Eu não tenho mais medo de ter medo. Olha isso. Porque eu abraço ela, eu falo, beleza, então eu sei o que tá acontecendo. Então, quando eu falo isso, quando eu vejo o, esse ator maravilhoso que a gente falou, Jim Carrey, quando eu vejo a Lady Gaga, eu vejo artistas falando disso, que são maiores, que são grandes, que tem isso, eu falo, pô, tá tranquilo, não tô sozinho. E pessoas da vida, Aí, tava no show do Tiaguinha aqui em São Paulo também, cantor, para lá, pô, todo mundo tirando foto, veio também três meninos que falaram comigo, pô, deixa eu te dar um abraço, cara, pô, eu tenho isso, minha mãe, aí você vê, caramba, é uma coisa, eu falar foi um bem público, entendeu? É, sim. Fiz um bem público. E as pessoas, elas tinham vergonha, as pessoas têm vergonha, porque falam assim, mano, alguma coisa da cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e isso é muito legal. a gente está com uma sociedade muito adoecida, independente, a gente já teve uma conversa aqui sobre a indústria da, a farmacêutica, e o quanto, despejar um monte de medicamentos, também, é uma discussão mais profunda, independente disso, os sintomas estão aí, porque é, se é pela internet, se é a velocidade das coisas, a gente está, se eu falo de uma coisa dessa, de uma crise de ansiedade hoje, para um amigo, num bar, é muito mais comum, o cara fala, ah, eu também tenho, como aconteceu, no sábado eu fui comentar com um amigo, ele falou, ih cara, parei de medicação, e aí o outro fala, não, hoje as pessoas estão mais apropriadas disso, porque está todo mundo meio adoecido, não sei qual é a causa social, mas a gente está em um lugar diferente, a gente tem essa doença da mente, agora sim, tem coisas básicas, que assim, primeiro que fazer exercício todo dia, isso é fundamental, fundamental, nem que você faça 15 minutos, ontem eu fui caminhar aqui, não virar poeira, pela duas horas caminhando, duas horas, não estava podendo correr, mas fiquei caminhando duas horas, já dá um, entendeu, então tem que fazer um negócio, senão a vida, já é essa correria da vida, dinheiro, trabalho, família, é um, sim, agora você vê pessoas também que tem assim, que são ricas, que tem tudo, e também, às vezes tem uma depressão profunda, não, não tem conexão nenhuma com, não tem conexão só com dinheiro, é uma coisa ali muito ligada à felicidade, eu acho que felicidade é essa, entendeu, o que é ser feliz, o que é, acho que é o seu dia a dia mesmo, assim, a gente saber lidar com as coisas boas, com as frustrações, de uma maneira quase como me, meio numa mesmo diapasão, entendeu, legal, Marcelo, e, você está fazendo a palestra agora, e a sua palestra, ela fala sobre, sobre isso, ele fala sobre a vida, o que que você leva para, fala sobre isso, eu fiz uma palestra muito para RH também, para a empresa, mas eu falo muito de mim, assim, do que aconteceu comigo, e do que que eu faço, e do que que eu fiz, que eu acho que eu, que eu pode evitar, e também o preconceito, de pessoas que trabalham, às vezes, em empresas, e que, e que, e que o cara fala, pô, eu tive um banato, e o cara fala, pô, vai ser demitido, não, a pessoa poder falar, e ser acolhida, porque o acolhimento é a coisa mais importante, e, às vezes, o cara, o dono da empresa, também não sabe como lidar, o cara chega lá, fala, pô, tem uma crise de pânico, então, assim, eu tento falar de uma maneira um pouco, olha, tem os dois lados, entendeu, porque, você não pode julgar muito o outro, o cara está tendo um negócio que, às vezes, é, você pode achar que não é nada, mas é uma coisa séria, e, e tem uma lei agora, deixa eu ver que tem uma lei agora, que você não pode demitir a pessoa, porque ela está tendo um, alguma coisa relacionada ao emocional, até porque pode ter sido gerado no trabalho, no trabalho, quantas pessoas que estão ralando, lá passa o dia, o cara numa empresa de marketing, tem que fazer planilha, não sei o que, e o cara surta, então, as pessoas acolhem, isso, e você pode dar um mês de, tem um negócio, tem uma lei agora que está, está para a saúde mental, o SUS também está com, com, saúde mental, tem um filme chamado, não sei se vocês lembram, um filme chamado, Dia de Fúria, do Michael Douglas, que ele tem um burnout, aí o cara começa a metralhar, todo mundo, aí ele vai atendendo, vai no McDonald's, o cara trata ele mal, aí ele vai no trânsito, o trânsito fecha, o cara fecha ele, uma hora ele surta, pera, tem esse, tem aquele do Alpatino, que é um dia de cão, não, não, o que ele está falando, é o cara que começa, um dia de fúria, o cara vai para a loucura, ele vai para a loucura, para o extremo, mas ele começa, a vida começa, a mulher termina com ele, não sei o que, uma hora o cara vai, pum, pum, vai ser batado, que é lógico, que você tem essa vilagem, mas lá no fundo, uma hora você quer escudir, é uma metáfora que eu estou falando, uma imagem, mas assim, você quer escudir às vezes, cara, você chega em casa, aí você toma um, não é assim, mas você pode tomar um esporte da tua mulher, aí o teu filho fala de uma maneira contigo que você não gosta, aí você vai aquilo, aí no dia seguinte você vai para o trabalho, o teu chefe, não sei o que, aí, parece que a gente não acertou uma, acontece isso, tem dia que acontece isso comigo, os caras falaram mal, você chegou em casa, por que não fez, você, mano, você chega uma hora, você fala, eu não acerto uma, e estou cansado para caramba, estou tudo estressado, isso aqui é um rei, viu, porque o cara, três filhos, ele faz um monte, ele trabalha que nem um cão aqui nesse nosso projeto, e faz comida, eu vou te falar, o Barros, mas o Barros não chama, quando ele tem um estresse, ele não vai ligar para vocês para chamar para jantar, tomar um choro, porque ele vai ligar para outro amigo, que não seja vocês, pelo amor de Deus, mas aqui é 50% do meu estresse também, pelo amor de Deus, só se for para por não, eu já saio com eles, que eu falo, vocês causaram, vocês vão ouvir, o pior é de vocês, segura essa rúdia, se eu chegar em casa, se eu chegar em casa, eu estou a ver a mulher, eu estou a ver, mas sabe o que acontece, que a gente está acontecendo uma coisa muito louca, aí você vai tomar um chope, com os meninos, e fala assim, Gino, vamos conversar de trabalho, aí a primeira meia hora, não fala, na segunda meia hora, já começou a falar, quando você vê as duas horas da manhã, você já está discutindo, quando você vê alguém sacou o notebook, está no Excel, no meio do bar, não é Excel, não adianta, a gente voltou de uma reunião, juro por Deus, não sei se vocês tiveram, se vocês conseguiram ver o Compaté, eles me deram uma carona, ele me deu uma carona, e os três pararam, a gente veio conversando, não sei o que, aí uma hora veio um assunto, que foi mal estar, aí eles me deixaram na porta do meu prédio, é porque você não, você que falou, cara, sério, eu saí do carro, e assim, era os três amigos vindo, e numa boa, mas foi um comentário, e a discussão do Notan, criou uma coisa, ele errou o caminho pra casa, depois a gente foi parar, muito louco, nossa mano, aí o cara foi me levar pra casa, e a gente é vizinho, errou, o ex, e estava indo pra Osasco, cara, eu falei assim, cara, por que que a gente não tá na Avenida Ibirapuera, ele falou, cara, não sei, ele falou, onde é que a gente veio parar, cara, a gente veio parar na O2, a O2 é lá, e não pra Osasco, e a gente mora aqui na Vila Mariela, que é do lado do Arran, era tipo 15 minutos, aí pra chegar em casa, foi 45 minutos, eu te juro, a gente foi brigando, aí eu falei, vou sair do carro, eu saí do carro, e aí eu falei, ó, vou dar a minha opinião, e falei, mas eu consegui, não sei por que eu saí do carro, eu vi, falei assim, cara, a gente tava super bem, voltando, muito feliz, a gente tá gritando, tipo, minha portaria, não sei o que tá acontecendo, falei, é uma loucura, é uma loucura, aqui é uma loucura, agora, mas...